Uma boa noite a todos vocês sintonizados via UStreme. Aqui Sidney Gomes começando a edição 47 do All About House, a primeira edição deste mês de maio. A edição número 47 no geral, dia 2 de maio de 2011. Nas próximas duas horas eu, Mazur Santos e o nosso convidado de hoje, Bruno Gouveia, que está ali no Estúdio 2. Vamos levar muita House aí para vocês até às 11 e pouquinho. Hoje, Mazur Santos, que está recepcionando a galera aí no chat, vai contar um pouco para a gente sobre o evento que vai acontecer neste final de semana. Virada Cultural Paulistana, na região central de São Paulo, com a pista da Puzzle Heads. Daqui a pouco a gente passa o line-up completo aí para vocês. 24 horas de muito som aí a partir das 6 horas da tarde do sábado, dia 5, até as 6 horas da tarde do domingo, dia 6. Nesta sexta-feira também, rolando festinha bacana na Casa 9 e 2. É o projeto Music Box do Ney Faustin, recebe como convidado o DJ Jack Jr. Daqui a pouco a gente dá mais informações também. Também na sexta, estou no Sky a partir das 9 e meia. E hoje, aqui no All About House, fazendo esta meia hora, o arm-up para o nosso convidado aqui, Bruno Gouveia, hoje na edição número 47. Mazur Santos, que já está teclando com a galera aí, pode falar? Boa noite. Boa noite, boa noite, Cidney Gomes. Boa noite, ouvintes. Ou boa tarde, ou bom dia. A gente parou de falar isso, né? Paramos de falar, né? Parou, tem, né? A gente não sabe que nem todo mundo ouve e nos assiste ao vivo, então, para quem perder o programa de hoje, uma cópia em áudio desse programa amanhã em aahpodcast.com e o vídeo fica gravado na nossa página no YouStream, cujo link você encontra no nosso site oficial aahpodcast.com É isso aí, então, sejam todos bem-vindos ao mesmo programa. Hoje, mais uma vez, especial, como sempre, Bruno Gouveia. Também temos aqui duas presenças ilustres hoje. Sevemos convidados hoje, ilustres acompanhando o nosso programa ao vivo. DJ Guto Bebupo de Bauru, aqui diretamente de Bauru conosco. Vai dar boa noite para a galera, a gente faz a galera apagar esse micro. E aí, pessoal, boa noite. Queria agradecer ao Mazur e a Fecarello, ao Sidney e ao Bruno também, por terem me convidado a visitar aqui os estúdios do Mazur. E é isso aí agora, com vocês, Sidney Gomes. Já que você deixou ele falar, não querendo cortar você, como o Faustão, mas já cortando, aproveita e avisa a galera que semana que vem você está no Estúdio MZ em Live TV. É verdade, é verdade. O Mazur me convidou para eu tocar na semana que vem, na terça-feira que vem, aqui no Estúdio MZ em Live TV. Eu vou fazer das nove às dez da noite. Isso. É isso aí, então espero todos vocês também me assistindo, para curtir a boa e velha House Music. Aí. Tá certo? Bacana. Vou passar para o Sidney aqui. É isso aí, Estúdio MZ em Live, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das nove horas da noite, e o All About House, quinzenalmente, às quartas, partidas nove também. Fala mais uma vez. Mas ela vai falar daqui a pouquinho. Vamos chamar a Fê, Fê. É, vamos chegar. Tá me devendo, Fê. Tá me devendo. Certo? Mas, enquanto a Fê não fala, ela vai falar daqui a pouquinho. Vamos fazer esse warm-up, essa primeira meia hora aqui. Daqui a pouco, convidado o Bruno Gouveia, idealizador junto com a Fê, que é a Herro hoje, de uma das festas mais bacanas aí, resgatando o Soulful House aqui, e vertentes para os lados da Zona Lens. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho de toda essa história para a gente, dessa e muitas outras. Sejam bem-vindos à edição 47 do All About House, partindo agora no ar. All About House Podcast. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Wagner AK DJ Vaca. Eu já falei pra ele que eu não consigo falar, mas vai que vai, ele quer que chama Vaca, vai Vaca. Eu falei o Waca. Era ele, era ele. E aí ele falou assim, pô, vou agitar a galera pra sair nesse friozinho. Mas na verdade vai tá assim. Um tempo londrino com uma pista londrina. Londrina. Underground. Não é porque os amigos vão tocar não, mas é, na minha opinião, a pista mais bacana dessa virada. Confiram. Pista da Puzzle Head. E outra coisa também galera, que eu estava vendo, eu não sabia, mas todas as pistas estão pra aquele lado do centro. É, então vai ser uma coisa isolada. Exatamente. Galera pode ficar despreocupado. O pessoal pode sair de uma pista e ir pra outra, vai tá tudo ali junto. Isso que eu achei bacana também. Quem tá meio preocupado porque a região lá é conhecida como Cracolândia, região da Rua Guaianá, Rua Timbiras, pode ficar despreocupado que a maioria dos palcos da virada cultural foram centralizados naquela região. Então vai ter, e outra é bem pacífico, o lance lá é muito legal. Nós já falamos com os amigos aí, eles falaram, não mano, vamos curtir de boa. Né? Vão deixar os outros curtir também. Não, e vai... Vamos dar sequência aqui, que eu loopei aqui a música pra dar tempo de falar tudo. Vamos dar sequência aqui no warm-up da edição 47 do All About Chances. Né? Cs. Váamoa em? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E eu queria dar um toque que uma curiosidade importante dessa compilação é que tem uma faixa, uma não, ou melhor duas faixas do Rafael Moraes, que infelizmente elas estão no set do Oxumladé, elas não estão disponíveis por enquanto. Eu recebi essa notícia aí de sexta-feira no Squat. Esse CD foi lançado há umas duas semanas, muito bom para o sinal. E nos dois sets do Oxumladé tem duas faixas do Rafael Moraes, que em breve vão sair e com certeza você vai ouvir primeiro aqui no All About Now. Esse é o toque que eu queria dar. Por enquanto, fiquem aí com o Finally 2, Sammy Wentz. Quase acabando esse primeiro bloco de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Até a próxima. All About Now. All About Now. All About Now. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 com festas de garagem, indo... Tem uma história engraçada que eu tive num bate-papo com o Mamal falando sobre um case gigante que tinha no Samanta Santa. Desde aquela época, ela curtindo, entrando nos clubes sem ter idade necessária na época, né? Falsificando a RG e tudo mais. Não entrava, perguntava aqui e pedia pra ali e a gente acabava. E a partir daí, que é uma coisa engraçada também, a gente montou um projeto que chamava The Movement Party, que é eu que tinha, eu que fazia, mas o Wagner, que até hoje toca, também deve estar até na audiência, avisei ele, e o Zé, que é o Zé Buscapé, até ele também... Zé Buscapé? É, hoje a gente brincava assim, mas hoje é DJ Robert, né? Robert DJ, alguma coisa assim, não me recordo, mas também tá na ativa hoje, trabalhando num outro segmento, mas com música eletrônica mesmo. Essa galera é de São Paulo ou de Curitiba? Tudo de São Paulo. Tudo de São Paulo. Uma galera tudo de São Paulo, a gente fez festas, pô, o Ilia, né? Também conheço o Ilia desde aquela época que a gente fazia festa, era convidado, o Pixote tava em todas, porque também, já nessa época, fazia festas, né? Tem até um videozinho, o Mazor, até esses dias comentou, né? Sobre... Sim, Bruno Gouveia, 94. É, bem novinho, tocando lá com aquelas BD. Quem dera hoje, a gente vê MK2, mas naquela época a gente não tinha noção do que hoje se tornaria as MK, e... Aquilo era o que a gente tinha, e que a gente se divertia, e era feliz, né? É isso aí. Eu perguntei se essa galera é de São Paulo, porque o Bruno tem uma história interessante, um cara que foi empreendedor em Curitiba. Teve uma história bem legal por lá, que foi a D.O., né? Queria que você contasse um pouco pra gente, foi um sonho de infância seu, ter um clube, que inclusive alguns dos residentes daquela época são amigos hoje, né? É, hoje são amigos, algumas pessoas passaram, né? E outras acabaram não tendo esse conhecimento sobre o clube, ou sobre que o clube era meu. Foi em 99, eu estive em visita em Curitiba, e lá acabei conhecendo uma pessoa que tem empreendimentos, mas não era da área de música eletrônica, era da área de pagode, enfim. E o pai dele já era empreendedor naquela área, naquela região. Tinha dois clubes grandes, um era de... E eu falei, falei, olha, sempre mexia com música eletrônica, tal, né? Tinha muito conhecimento na cidade, falou, então vamos abrir um clube. Aí eu falei, pô, abrir um clube, cara, né? Ia ser um sonho, assim, pra quem sempre tocou, sempre que fez festas menores, né? Aí abracei esse projeto junto com o Douglas, que é um amigo meu até hoje, tá em São Paulo aqui, não mexe com isso também, hoje. E aí tivemos esse sonho, fomos atrás, patrocinadores, e quando passou-se cinco meses, seis meses, montamos o clube, né? O sonho tomou forma. É, o sonho tomou forma. E a parte de DJs, no decorrer, uma coisa também bacana, interessante, esse clube também só teve força, assim, de ser construído, porque já conheci o Osvaldo, Osvaldo da Sound Factory hoje, né? E comentei com ele, ó, Osvaldo, tô abrindo um clube em Curitiba e gostaria da sua assessoria. Foi lá, me assessorou em tudo desde o início, desde a... E ele também, que foi com a base dele, sonorização, me apresentou o pessoal de sonorização, e... O know-how, né? É, e me trouxe um CDzinho também, tô falando bastante, mas me trouxe um CD e falou assim, esse cara aqui é muito bom, esse cara aqui é o cara que vai comandar, porque lá a casa era pra 1.200 pessoas, né? Alguém que foi, acho que o Andrew, bastante gente, o Andrew foi, e, bom, DJs bastante. E ele falou, esse cara aqui é muito bom, esse cara aqui que vai tocar sua casa. Era o CD do Ricardo Mota. Ricardo Mota. É. E eu escutei o CD do Ricardo Mota, falei, pô, meu, mas é muito bom, né? E o Ricardo Mota foi meu residente na pista principal e na pista que eu tinha lá pra uma capacidade de 200, acredito que 200, 250 pessoas, que era uma pista menor. Foi sendo residentes, o Ilia foi meu residente, o Grace. O Ilia que tá aqui. É, o Ilia que tá aqui no estúdio, é. E ele tem, nós temos bastante história pra contar desses 4 anos da casa lá, né? Passaram-se Murphy. Bom, eu tinha uma ligação muito com a Hypno, né? Então eu fechei um... E, bom, todos os dias da Hypno. A única coisa que eu me, hoje, fico triste é de nunca ter conseguido uma data do Mau Mau esse tempo todo pra levar a gente pra lá. Mas aí o clube foi embora e durou o tempo que Curitiba aguentou, né? com a música eletrônica. Tá certo. Pra um clube daquele tamanho. Encerrado o ciclo da The Hall, veio pra São Paulo e teve a sua primeira festa em São Paulo depois do The Hall Fest Witch. Foi. Foi, né? Foi. Foi na Tabapu. Não era bem na Tabapu, era uma ruazinha da região. Era onde eu, depois passou a ser hotel. Soul Sister. É Soul Sister, né? Depois passou a ser hotel. Foi onde eu conheci, através do Ricardo Motta, o Mr. Gil, me apresentou o Jack. que a gente fez uma amizade grande, fez algumas viagens. Que foi onde a gente se conheceu também. Que foi onde a gente também se conheceu. Então a gente fez algumas viagens super engraçadas que a gente sempre encontra pra todo mundo, assim, quando tá junto. E a gente falou, vamos fazer um projeto. Vamos fazer alguma coisa. Aí a gente, através do... do pessoal da Soul Sister, que faz parte do pessoal da Pachá também. Sim. Né? E falou, vamos montar uma festa e montamos essa festa de house. Eu tocava muito tecno, né? Eu sempre fui gente de tecno. Até assisti no programa do Marco, ele falando. A gente tocava tecno, porque tocar coisas mais calminhas, como a gente escuta hoje, tá... E esse projeto mais intimista, ele te dá essa oportunidade de você fugir um pouco daquele som costumeiro, que é a coisa um pouco mais pesada, e puxar o freio de mão um pouco, pode dizer assim, deixar o som mais, como posso dizer assim, acessível ao público. Assim, você consegue trabalhar um pouco mais a pista, não chega a ser algo tão... Acessível que eu quero dizer, não comercial, né? É, não chega a ser tão comercial, mas você consegue pegar um público que tá ali, sem tanto conhecimento de estilo musical, minuciosamente falando, né? O house, o tech house, até, né, Mazur, às vezes a gente se depara aqui no chat, pessoas perguntando qual estilo musical é esse, é um tech house, é um house, você vê aquela pessoa, assim, super interessada, mas você consegue... Às vezes é difícil até pra gente, né, cara? É, pra gente, que hoje em dia... Não vamos culpar o público também. É, não, eu... É, é... Bom, é muito... É muito legal. E aí veio a House Z, no Bar 8, também ótimas festas por lá. É, aí... Aí já ficou eu e o Jacques, né? Como sempre, a gente tá sempre aí. Aí a gente fez a House Z, você tocou, né? Sim, Bar 8. Você tocou? Bom. Boas festas por lá. Aí ela já era uma festa que tinha um quê de House Music, mas a gente visava um pouco mais aquela história de... Misturar clássicos com coisas novas. De clássicos, é. Então a gente já tinha... Visava mais o clássico também, dentro dessa mistura toda aí. E foi uma festa que durou um ano. Foi um pouco mais até. Ou até um pouco mais de um ano, né? Um pouco mais de um ano. E é um sonho. A gente tem vontade de voltar a House Z ainda. É um sonho nosso ainda de poder voltar a essa festa. É um projeto que deu certo e se voltar, com certeza, vai... Vai ficar legal. Vai ficar mais certo ainda. E o lance mais recente, que... Super interessante, por sinal. Uma coisa que tava faltando, pelo menos na minha opinião aqui, principalmente aqui do lado da ZL, é essa coisa da House Fellas, contigo e com a Fer. É, a House Fellas também já é uma ideia bem desenvolvida também. A gente procurou um lugar que, como você mencionou, uma coisa pra ser de dia, que você foi com o Bernardo, né? Exato. Uma coisa que você pode levar a seu filho. É um lance bem familiar. Então, música numa altura bacana, que não fique uma coisa muito pista, que toque coisas também gostosas de se ouvir, pode comer... É um projetinho que a gente tá ainda engatinhando com ele, fazendo ele devagarinho. Procuramos um lugar super bacana, acolhedor, tem boa comida, uma localização legal. Aqui, pra quem não sabe, é o Latapa Bar. É o Latapa Bar, é. Esquina da Serra do Japi com a Serra de Butucatu. Serra de Butucatu. Então, a gente fez ali, aqui no Tatuapé, num lugar acessível uma parte pro pessoal da Zona Leste, uma parte pro pessoal também que mora em outras regiões aí também. Mais próximo do centro, né? Mas ele tá engatinhando. A gente pensa também em disponibilizar num lugar pra poder fazer. Nossa, o sonho é fazer aquilo numa piscina. Itinerante, né? É, num negócio bem. Mas ali tá. Tá excelente. Tá um projetinho, tá indo. E aguarde novidades. Porque as novas datas agora tá pra surgir aí. as novas datas da House Fels, né? Por enquanto, ainda de antemão... É, era pra ter acontecido nesse domingo agora. Foi adiado, é. Chuva. É, tava um tempinho... A gente tem que fazer a festa também. A festa tem que estar... É, tem que estar bem integrada com o tempo, com outros eventos. Que nem agora tem a... A virada cultural não seria interessante de estar fazendo ela agora, né? De estar fazendo, né? Mas, para a... Quem sabe pra esse mês de maio ainda... Já vai ter, já vai ter. Tá certo. Bruno, o que você preparou pra gente aí? Olha... De tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Tudo junto e misturado. Uma coisa interessante também é... Tenho diminuindo... Tenho assim... Diminuindo o pitch, né? Vamos dizer assim, pra quem conhece. Cada vez mais, né? A gente tava sempre com tech houses. Só que a gente tá... Não sei, ao decorrer do tempo, eu tô... Tô diminuindo. Tô diminuindo. Tô entrando mais nesse... Nesse deep, assim. Uma coisa meia... Mais sossegada, né? Pra quem gosta de tech houses. É uma azura aí que... Liga esses equipamentos. Minimal tech house. É, mais essa linha mesmo. Eu vou fazer um pouquinho hoje aí. Vamos ver. Legal. Bom, vamos de música? Vamos, vamos. E Bruno já sabe como é que é o esquema do programa, né? Se você quiser comentar uma outra faixa... Pega o microfone. Pega o microfone aí e vai fazendo as intervenções ao longo do set. Beleza? Vamos de música, então. Edição 47 do All About House. DJ Bruno Gouveia. A partir de... Daqui a pouquinho. Eu vou fazer. You're wondering why you walked away You're wondering why you walked away Did I ever do you wrong in any way Was there something I said to you that made you change There is no more sun, there's only cloudy days All About House Podcast E aí And then you're wondering why you walked away Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 André, isso aqui é uma faixa que eu tenho adorado bastante, André Lodeman, The Light, fala about house, podcast. Legenda por Sônia Ruberti E aí 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 E aí